Música Toque o seu dedo no nariz Abaixando da cintura Até os seus pés E levantando devagar Comece a cantar E diga ao Senhor Eu te amo Te amo Te amo Diga ao Senhor Eu te amo Te amo Te amo Diga ao Senhor Eu te amo Levante aos céus As suas mãos Olhe para a esquerda Olhe para a direita O pisque os olhinhos Vire pra cantar E diga ao Senhor Eu te amo Te amo Te amo Diga ao Senhor Eu te amo Te amo Te amo Diga ao Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo De os céus Eu te amo E aí